Foi o primeiro enfrentamento da fase final da Liga Mundial de Vôlei, que termina no próximo sábado. Enquanto os atletas suavam a camisa dentro de quadra, um time de voluntários estava atento a tudo o que acontecia. Esse foi o primeiro evento que serviu de teste para a preparação para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016. O diretor de Recursos Humanos do Comitê Rio 2016, organizador dos Jogos, explica as orientações que os voluntários tiveram e como se saíram nesse primeiro teste. Uma delas é ter muito respeito e pouca interação com os atletas, para que os atletas fiquem concentrados no evento e focados nas tarefas que eles precisam fazer. Eu acho que os voluntários estão dando um show e a gente só tem a agradecer a essas pessoas que estão aqui ajudando a fazer esse evento maravilhoso. Até os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 estão previstos outros 43 eventos teste, que vão treinar as equipes e apresentar os atletas aos locais das provas. A programação, batizada de Aquece Rio, foi dividida em três ciclos. O primeiro, focado nos esportes ao ar livre, como remo, hipismo e triatlo. Acontece entre julho e outubro de 2015, mesmo período dos Jogos no ano que vem. Os testes para os esportes em locais fechados, como basquete, judô e tênis, serão de novembro deste ano a janeiro do ano que vem. A terceira etapa traz eventos qualificatórios, como futebol, natação e ginástica. E acontece entre os meses de março e maio de 2016, logo antes dos Jogos. O terceiro ciclo é quando a gente precisa de fato testar a nossa operação como se fossem os Jogos. Então a gente tem muitos eventos qualificatórios, como a ginástica, como os saltos ornamentais, que são eventos qualificatórios dos próprios atletas para os Jogos. A ideia é que em quatro desses eventos o comitê possa treinar questões mais complexas, de segurança e logística, e que nos restantes o foco seja o campo de jogo. Os testes de campo de jogo envolvem todos os detalhes que acontecem no espaço da competição. A tensão da rede, a limpeza do chão, a entrega das bolas, o som e o entretenimento do público devem estar perfeitos. É por isso que o comitê Rio 2016 quer praticar bastante com os técnicos e voluntários para que todos façam bonito durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Além deles, a gente está testando também todo o pessoal de cerimônia, de apresentação das equipes, acompanha os atletas, acompanha os delegados, os árbitros. Então, principalmente os boleiros e enxugadores são muito importantes porque eles interferem diretamente no jogo. Então, tem que estar bem treinadinho e são pessoas que nunca tinham feito.